Se eu fosse você, já salvava essa aí também, hein? Mais uma pedrada pro seu repertório, Fá menor Passeio de quinta aqui, ó Vai e volta Si bemol menor Si bemol, só meio diminuindo Vem aí, Fá com sétimo Boa Si bemol menor Acaidinho aqui, ó Só meio diminuindo Fá com sétimo Volta pro Fá menor Boa, ó o passeio Vem, ó o paletrado Boa Volta pro Fá menor Mi bemol com sétimo Lá bemol Dó de sétimo Fá com sétimo Só um minuto com sétimo Dó de queninho Dó menor Si bemol menor Dó com sétimo Fá menor Dó de queninho Dó menor Si bemol menor Acaidinho Só meio diminuindo Dó com sétimo Fá menor Solzando com sétimo Dó sostenido com sétimo Dó com sétimo Só meio diminuindo Dó com sétimo Volta pro Fá menor Prepara pro Fá sétimo Fá menor Solzando com sétimo Dó sostenido Dó com sétimo Fá menor E prepara de novo Fá menor Só 5 minutos com 7 Doce 1 minutos com 7 Somente 1 minutos com 7 Fá menor Olha a preparação Fá menor Só 5 minutos com 7 Doce 1 minutos com 7 Doce 1 minutos com 7 Fá menor Doce 1 minutos com 7 E faz o passeio de novo Bora de aula